Vem cá comigo, eu tenho certeza que essa notícia vai te deixar com o coração partido. É uma notícia assim, gente, eu fico imaginando aqui a dor dessa mãe, né, nesse momento. Preste atenção, um jovem de 19 anos morreu em um acidente, bem no dia em que ele comemorava a primeira habilitação. Tem cabimento uma coisa dessa? Você tá lá felizão, conseguiu tirar sua carteira e realmente é uma grande conquista, né? Tem gente que peleja ali uma, duas, três vezes, ele conseguiu tirar a carteira de habilitação. Agora, sabe-se lá o que que houve, se se empolgou demais ou se foi vítima do outro condutor, mas ele acabou perdendo a vida no momento em que comemorava a primeira habilitação. Tânia Costa, que isso que eu chamo de uma situação assim extremamente dramática, né, minha amiga? O que que aconteceu? Conta pra gente. Testemunhas contaram, Mery, que o rapaz perdeu o controle da direção quando passou num quebra-molas. E ele bateu em uma estaca de madeira em frente a uma empresa. Chegou a ser socorrido, foi levado para o hospital regional, mas ele infelizmente não resistiu, teve traumatismo crâniano. A gente está falando de um jovem de 19 anos, o Kevin Augusto Arvelos, Kevin Augusto Arvelos. E ele estava assim, comemorando, tinha tirado a habilitação, estava feliz. E a moto novinha tinha sido adquirida também há poucos dias, moto inclusive até sem placa ainda. Então, realmente é de deixar a gente com o coração partido, Mery. Partido, partido mesmo. Obrigada pelas informações, Tânia, e meu abraço apertado para a família desse rapaz, né, gente?